Mas aqui uma vídeo aula, nessa vídeo aula de hoje, né, eu vou estar mostrando como rebobinar o motor de parede Passo 4, passo 6, tanto trabalho como auxiliar, certo? A primeira que eu vou colocar aqui dentro aqui vai ser a de trabalho, mas deixa eu explicar uma coisa Nessa bobina aqui que eu estou fazendo, eu aconselho vocês fazerem assim, por quê? Porque esses grupos de bobina que eu vou colocar aqui dentro aqui, tanto a trabalho como a auxiliar, elas vão ser do mesmo jeitinho Mesma quantidade de espira que vai ter de trabalho vai ter na auxiliar, certo? A mesma quantidade de bobina e a mesma quantidade de espira e o mesmo fio, não muda, é o mesmo fio, certo? Essa é uma vídeo aula para saber como rebobinar e não para saber a questão de qual fio eu vou usar, certo? Mas mostrando como é que faz para rebobinar, eu vou usar a mesma quantidade de bobina de trabalho, vou usar na auxiliar A mesma quantidade de espira e o mesmo fio, não vai mudar nada Dessa forma fica bom porque você pode colocar o capacitor tanto na bobina de trabalho como na auxiliar Que ele não vai queimar, certo? Da outra forma que é feita, a auxiliar às vezes é feita com menos fio E corre o risco de você colocar o capacitor na bobina de trabalho e queimar o ventilador Dessa forma que eu vou ensinar, não vai fazer diferença, certo? Então aqui eu marquei uma fitinha preta aqui e coloquei outra aqui Essas fitas pretas, né, que eu coloquei uma aqui, né, e a outra aqui, chama-se passo 4 Eu vou colocar aqui, a primeira bobina que eu coloco dentro aqui vai ser Essa bobina aqui pequena, ó Certo? Vai ser pequena, entendendo? Então vai passo 4, então começa a contar daqui, ó Aqui eu vou colocar uma parte dela aqui e a outra parte aqui, ó O outro lado aqui Aí você conta, ó, 1, 2, 3, 4 O passo 6 vai vir aqui, ó, de lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Coloco uma parte aqui e a outra aqui Então por isso que é formado de passo 4, né, e passo 6 Certo? E aqui eu vou colocar aqui o começo da bobina E essa aqui ela vai ficar no formato, no sentido horário, ó Eu vou colocar ela Aí a passo 6, ela só dá continuidade, ó Do mesmo jeitinho, ó Certo? Passo 4 e passo 6 aqui Ela vai ser colocada no sentido horário Tanto a primeira Como a segunda Depois que eu mudar aqui pra cá É que vai ser anti-horário É como se fosse A primeira aqui seria U Passo 4 U Passo 6 U Passo 4, que é a segunda bobina aqui no caso, o segundo grupo Né? X, certo? Ó, X E a 6, X também E assim por diante Então vamos lá Veja só Essa bobina que eu vou colocar aqui dentro Ó o formato que ela tá aqui, ó Que tá o começo dela aqui E aqui tá o fim Do passo 4 Que é a primeira bobina que eu vou colocar Então tá no sentido horário, ó Que é o Que é o começo dela Nesse começo aqui eu vou dar um nó nela Lá no final Eu não vou dar nó nenhum Mas no começo eu vou dar Então aqui, ó Você vai colocar onde eu falei Né? Que é o passo 4 Você já bota aqui já um Um isolantezinho No Então tá aqui Então coloquei aqui já a primeira Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui Vai ficar melhor pra vocês verem Vou fazer de tudo pra vocês conseguirem ver A cama não ajuda Aqui é do celular Mas tá aqui, ó Tá vendo aí, ó Um, dois, três, quatro Aqui tá o começo dela aqui, ó Começo De que forma eu vou colocar a outra Do mesmo jeitinho Não muda Certo? Aqui é onde tá O problema vem que as pessoas erram, né? Vou já mostrar pra vocês aqui Que eu tô ajeitando aqui a bobina Vou mostrar pra vocês, ó Tá aqui, ó Então Observa aqui, ó Certo? Aqui tá o começo dela aqui Entendendo? Então ela tá saindo aqui, ó Ela vai entrar de novo agora Bem aqui, ó Ao lado Né? Não dá pra ver direito Porque aqui é ruim Ela vai entrar aqui, ó Tá vendo, ó Vai entrar aqui E sair aqui do outro lado Ó Observa aí, ó Onde a cama tá saindo aqui, ó Certo? E vai entrar aqui, ó E vai sair de lá de novo Ou seja Horário Deixar lá no meio Fica melhor Aí, ó Aí aqui eu vou Colocar lá em cima Isso aqui você puxa ela pra cima assim, né? Pra poder colocar, viu? Depois você dá uma apertada aqui, ó Na lateral Ela vai entrar direitinho lá dentro Aqui eu fiz ela um pouco pequena Então ela vai dar Vamos dizer assim Mais trabalho pra entrar Vai dar certo Então tá aqui A primeira tá colocada Que nem eu falei Certo? Sempre é bom fazer bobina grande Pra não ter problema, viu? Aqui agora Eu vou colocar aqui agora A segunda bobina Segundo grupo Certo? Então aqui agora Já nesse caso aqui Ela vai ser no sentido Né? Anti-horário Certo? Eu vou colocar ela aqui No passo 4 Não dá pra ver Porque a cama é pra ver Eu teria que caçar uma forma Pra poder a pessoa ver Tinha que ser mais ou menos Nesse sentido aqui Né? E posicionar a cama Deixa eu ver aqui Se eu consigo Tinha que ser mais ou menos Obrigado.